No Vale do Jequitinhonha, a polícia prendeu um homem portando carteira nacional de habilitação falsa. O curioso dessa história é que não é a primeira vez que a polícia o prendeu e pelo mesmo crime. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo com esse caso, Miguel? Exatamente, Saulo. Duas vezes em menos de uma semana. A primeira vez foi na cidade de Turmalina. Dessa vez, foi na cidade de Capelinha. De acordo com a polícia civil, o homem chegou até a delegacia com o documento para transferir a pauta de autoescola do estado de São Paulo para Minas Gerais. Então, a polícia civil mineira fez contato com a polícia civil do estado de São Paulo, mas ficou constatado que o homem não era habilitado. O documento apresentado por ele passou por perícia e resultou que a CNH é falsa. Por meio de nota, a delegacia, a polícia civil de Capelinha informou que a fiscalização para combater esse tipo de crime é intensificada na cidade. Como o homem já estava na delegacia, lá foram tomadas todas as devidas providências. Só lembrando que o homem tem 56 anos. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.